Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Conclusão que me surgiu ontem, depois daquele vexame feito pelo Brasil, perdendo por 4 a 2. O presidente da CBF resolveu... Edinaldo. Como é o nome dele? Edinaldo. Edinaldo, isso. Resolveu fazer da seleção brasileira da CBF um brinquedo para ele. Ele tem seis vice-presidentes, ele não fala com nenhum. Ninguém sabe nada. O técnico, só ele sabe. Só ele vai decidir. Aí inventou aquela coisa que quer ouvir os jogadores, porque os jogadores são líderes, e quer saber exatamente quais seriam as melhores condições para ter, etc. E, na realidade, eu vou te dizer uma coisa. Ele está decidindo tudo sozinho e decidindo mal. O fato do Brasil ter sido goleado pelo Senegal é uma coisa muito boa, porque chama a atenção de todos nós brasileiros que nós estamos à deriva. O Gustavo Manhago usou uma frase muito, muito, muito criativa na transmissão de ontem, dizendo o seguinte, não temos técnico, não temos rumor. Nós não sabemos para onde vamos, não sabemos como será. Nós não temos um técnico de seleção brasileira, nós não temos uma comissão técnica. E uma situação que é conflitante. Enquanto aqui se diz que ele está contratado, o Ancelotti, para 2024, lá na Espanha se diz o contrário, porque ele não vai encarar a torcida do Real Madrid dizendo que está com dois corações. O Real Madrid é o maior clube do mundo, paga milhões por um treinador. Aí o cara vai estar com o emprego já contratado para ir para a seleção brasileira e trabalhando com a comissão técnica. Não, eles querem o full time, eles querem que o cara tenha uma dedicação de todo dia, né? De 24 horas, integralidade de dedicação. Isso é o mínimo, né? Para quem vai treinar num clube como o Real Madrid com o pagamento que o Real Madrid é capaz de fazer. Então, o Manhago tem razão. Foi a melhor frase que eu vi, coloquei hoje na minha coluna, na Zero Hora. Nós estamos sem rumo, estamos sem treinador, nós não temos nada. E a seleção brasileira passou a ser um brinquedinho do seu presidente. É uma pena, mas vamos lá, é o que temos. Pedro, com relação a Soares, tem alguma alternativa? O que o Grêmio pode montar de planejamento para tê-lo por mais tempo, hein? Ah, não sei. A dor é muito forte. A tal de artrose, essa, é uma doença terrível. E dói, dói mesmo. E quando a gente vê... Eu até pensava que o Soares estava fazendo alongamento, ou coisa parecida, quando ele botava a mão no joelho? Era a dor mesmo, né? Era a dor. Perdão. Estou gripado e trancado por todos os cantos. Mas, enfim. Não sei, realmente não sei. Suportar aquela dor é muito complicado. Eu já tive alguma coisa parecida com isso em duas próteses que fiz na região do quadril. É diferente. Essa é no joelho. Mas eu imagino que a dor seja tão lancinante como foi aquela dor que eu senti uma vez. E aí eu vou te dizer uma coisa. Bah, não sei. Não sei qual é a solução que dá. O que sei é que dói muito. Dói e ninguém aguenta a dor. Até o sala, Pedro. Obrigado. Meio dia e 45, Marco.